Se prepara que o relâmpago está chegando na área! Bem-vindos! Mais uma vez à Praia Bola de Fogo! Não deixem essas nuvens enganarem vocês! Esse é o cenário perfeito para o grande evento de hoje! Saltos e giros, manobras e truques! É nisso que os competidores vão se concentrar nessa demonstração de manobras! Pode não parecer, mas eu fiz algumas corridas como dublê na minha época! É isso aí! O relâmpago! E começou muito bem! Vai me deixar um belo a matar! E essa vai deixar a marca! Ainda posso ganhar! Vai ser uma aterrissagem complicada! Ah, que vista linda! Andou bem na aterrissagem! Tô voando de verdade! É assim que eu gosto! Aí! Você viu isso? Melhor que isso? Sim! E ele grava na aterrissagem! 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 Até mais tarde, amigos! Ah, que vista! Eu tô bem, tô legal. Isso aí, tô de volta! É, é um bom. Foi bem alto nessa! Tomara que ninguém tenha visto. Tchau! Tchau! Ah, isso é muito louco! Mas que truque aéreo! Agora estamos indo rápido! Ah, não! O tempo está quase acabando! Isso é que é a aterrissagem perfeita! Até mais! Olha, eu admito, não era isso que eu esperava. Sou o Tick Hicks e bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tick! Se estava se perguntando como foi o dia do Relâmpago McQueen... Bom, ele perdeu! O que significa que foi basicamente como todos os outros dias. Tá bem, Natália, que tal uma análise estatística? Apesar do fato de que a gente já sabia quem iria vencer... Eu gostei muito de assistir como tudo se desenvolveu. Foi uma ótima corrida. Infelizmente, nosso tempo acabou. Sou a lendária sensação das corridas Tick Hicks. Boa noite! Tá na hora de fazer o que eu sei! E... Começam! Não tô ficando tonto só de olhar isso! O povo ativado! Tá! Tá! Isso não é o povo! Tá ali! Isso! Isso aí! Você não é o povo, né? Eu adoro o modo do mundo! Eu achei que sabia o que era nada. Ah, que vista linda! Quero ver um novato fazendo isso! Reaja! Não pense! Funciona sempre! Tô voando de verdade! É um dom! Quero ver um novato fazendo isso! Olha só essa velocidade! Ah, que vista linda! Uhul! De volta ao solo! São e salvo! Uhul! Uhul! É! Ah, isso aqui é aceleração! Isso aí! Isso não se aprende no futuro! Vem! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Ah, que vista linda! Isso aí! Isso foi incrível! Vai logo, velâmpago! Não tenho do que reclamar! Tô voando de verdade! Ah, bela aterrissagem! Essa demonstração de manobras terminou e esse é o nosso vencedor! Esse é o Alfinetadas do Tic com o Tic Hicks! E sou o apresentador Tic Hicks! Vocês têm acompanhado o Bob Swift? Se não, deveriam! Ele nem parece o mesmo hoje! Mas todo mundo tem um dia ruim! E hoje, definitivamente, foi o dele! Maria Busão, conta pra gente! O que você viu na pista? Ah, as coisas ficaram feias lá na pista! Feias pra aquele monte de sucata reclamona! Óbvio que não ficou feia demais pra mim! Mas eu aguento o que for preciso, entende? Bom, acabamos por hoje! Sou o seu apresentador, o campeão dos campeões Tic Hicks! Boa noite! Esses dados valem ser considerados! Se prepara que o relâmpago tá chegando na área! Cachão! É, galera, o clima vai ficar tenso! Isso mesmo! O Autódromo de Heartland vai receber a visita de umas nuvens de tempestade bem zangadas hoje! Nessa demonstração de manobras, todos vão tentar fazer o máximo de pontos possível com giros e outras manobras incríveis! Isso é muito empolgante! Há alguns minutos, um dos meus artistas de truques aéreos favoritos foi pra pista! Há alguns minutos! De volta ao solo, são exalvo! Tô voando de verdade! A gente se vê na linha de chegada. Deve levar muitos artísticos. Achei que eu faria... Tá bom! Bela aterrissagem! Tô voando de verdade! A gente se vê na linha de chegada! E ele crava na aterrissagem! Isso aí! Isso é que é a aterrissagem perfeita! Eu preciso de mais tempo! Ah, vamos, dois! É assim que eu gosto! Eu sou o Tic Hicks e esse é o Alfinetadas do Tic! Adivinhem só! Vimos hoje que o Relâmpago pode atingir duas vezes! São duas vitórias seguidas para um cara que raramente vence uma! Agora, para a Natália é certeza! O que mais pode nos dizer sobre os resultados? Eu diria que a corrida de hoje forneceu mais provas de que os meus cálculos não mentem! Essa corrida tinha acabado antes de começar! Valeu por assistir, amigos! Vocês são os melhores! E querem saber? Eu também! Boa noite, pessoal! Tô pronto pra correr! Bem-vindos, amigos, ao Autódromo de Heartland! É sério, eu não vejo um dia tão bonito para a corrida, tão perfeito há muito tempo! Saltos e giros, manobras e truques! É nisso que os competidores vão se concentrar nessa demonstração de manobras! Manobras são o meu lance! Você vai ver! Tá na hora de fazer o que eu sei! E lá vamos nós! Eu tô voando! Tô voando de verdade! Ah, que vista linda! Isso é que é a aterrissagem perfeita! Eu sei que posso fazer melhor do que isso! Ah, não foi nada! Ah, que vista linda! Aposto que pareça um borrão no meio de todos! Uhul! É! Não tenho do que reclamar! Vai ser uma aterrissagem complicada! Isso aí! Tô voando de verdade Uhul, de volta ao solo, são em salvo Ah, que vista linda Ah, bela aterrissagem Vamos lá Isso é tão legal Isso aí Eu preciso de mais tempo Uau, olha só você É isso aí Ah, vamos nós Bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tic Eu sou o Tic Hicks Hoje, Relâmpago McQueen não terminou em primeiro lugar Uma surpreendente quase vitória para um cara que parece viciado em perder Você tem alguma coisa a adicionar, Natalya? Bom, Tic, minha análise prévia estava correta novamente Eu realmente não sei o que mais há pra ser falado Nosso tempo acabou Como eles dizem, não dá pra derrotar Tic Hicks Então pra que tentar? A gente se vê amanhã, pessoal Foco Velocidade Estou bem ansioso para essa corrida Ah, que vista linda Isso aí Como é que eu vou arrasar? Isso aí Essa corrida Minha trábia é competente Tá voando de verdade Uhul, de volta ao solo São e salvo Estou voando de verdade Isso é que é aterrissagem perfeita Tenta me pegar agora O que aconteceu? Isso aí Como é que eu vou arrasar com ela e você? O Swift fica ainda mais irado Melhor que isso Sim Isso aí Tá mandando muito bem nesses truques aéreos Ah, foi errado É assim que eu gosto Ah, que vista linda Vamos tentar de novo Isso aí Eu tô em duas rodas Que loucura Vai logo no relâmpago Ah, que vista linda Que demonstração de manobras E que vitória Bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tic Eu sou o Tic Hicks Você acha que Relâmpago McQueen não pode vencer uma corrida? Você está certo na maioria das vezes Mas hoje não Convidado especial Smoke Pode nos contar o que você achou? Rapaz, eu estou muito feliz por ver essa corrida Essa vai entrar pra história Na verdade, ela me lembrou de algumas da minha época Bem, então chegamos ao fim Com sua personalidade de TV mais ou menos popular Tic Hicks Boa noite Boa noite Abertura Abertura